Mais uma dúvida que vamos tirar hoje aqui, nesse pequeno videozinho. Como medir os espaços nas toalhas? Claro que esse é um método que eu desenvolvi e se torna mais prático para quem trabalha com as toalhas. Então, eu te convido, vem aqui para a mesa e vamos esclarecer de uma vez por todas, para que você nunca mais tenha dúvidas. Então, o primeiro passo que você precisa aprender quando for medir a toalha, tá? Primeiro passo, olha aqui, 32,5 cm, ok? Então, essa é a primeira parte que você vai fazer. Agora, para descobrir o que você vai separar aqui, escolhe o modelo. Se o modelo é 20 fios cada grupinho, você vai ter espaços de 4 cm. Isso aqui é a regra básica. Então, o número 2 é escolher o modelo. Escolheu o modelo, grupo de 20 fios, você já vai preparar a toalha dessa forma. Como é que eu vou saber quantos grupinhos que vai dar? Vamos colocar assim, vamos ver se é fácil de vocês perceber, ó. Tá vendo que eu já coloquei o fio exatamente o alfinete nos 4 cm. Olha aqui, ó. Então, esse é o outro método, que seria o passo 3. Se você não quer fazer a conta lá, faça dessa forma, ó. 4 cm, um alfinete. Encostou aqui no alfinete, 4 cm, mais um alfinete. E assim você vai sucessivamente, ó. Colocando um alfinete nos 4 cm. Olha aqui, ó. Tá? Só que, para esta toalha, ela tem um pouquinho mais. Então, aqui o último ficou 4,5, mais ou menos, né? Como você vai resolver isso aqui? Começa aqui no final, 4 e 1, o risquinho, ó. 4 e 1 mm, como a gente diz, né? Mexe o alfinete. Vamos de novo. 4 e 1, ó. Logo depois do 4, nesse outro risquinho. E vamos colocar o alfinete aqui. Tá? E aí, você vai conseguir distribuir aquele pouquinho que tinha mais ali. E você vai conseguir distribuir aqui, ó. Fica sobrando um pouquinho. Encosta o alfinete na fita métrica. E assim você vai, ó. 4 e 1. Já não preciso mais mexer daqui pra frente. Então, eu consegui distribuir nesses primeiros aqui, ó. Tá? É uma diferença mínima que não vai fazer, não vai precisar mexer em todos eles. Depois de organizado, depois de todo o medido, nós temos essa caneta da Pilot, que é uma caneta pra tecido e ela é apagável, tá? O que que você faz? Porque não vai deixar o alfinete ali. Se você deixar o alfinete, você pode puxar fio da toalha, pode também espetar tua mão, né? E fica difícil pra colocar os fios na toalha. Então, pode marcar com esta caneta, que depois, quando você passar ferro, ela sai. Tá? Bem tranquila, essa caneta não tem perigo. Mas, precisa ser esta aqui, ó. Da Pilot Fiction. Então, agora é com você. Dá um like, compartilha e se ficou alguma dúvida, me manda a pergunta que eu te esclareço. Então, até uma próxima Tira Dúvidas.